E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera E olha só galera, a mega rampa do TACA LEPÃO Olha só galera, a mega rampa do TACA LEPÃO nesse carrinho velho Lipão Olha só a descrição galera, TACA LEPÃO nesse carrinho velho Lipão Pra fazer essa rampa precisa de força da mandioca, certo? Certinho meu fi, agora eu não sei quem que me mandou essa corrida, mas foi um inscrito do canal Então salve salve brother, é nozes e olha só, eu convidei aqui 16 pessoas aqui A nossa gangue tá lotada hoje aqui, hashtag gangue do Lipão Pra participar aqui da mega rampa do TACA LEPÃO nesse carrinho velho Lipão E vamos lá então, ó, ó, quando o cara é pro né galera, pega até o nitro no começo da corrida E vamos lá então, ver como que é essa corrida, ver se tem uma mega rampa mesmo Porque eu vi lá na preview que a corrida é bem curta galera A gente só vai fazer aqui a volta, opa, cadê, cadê com o checkpoint? Eu acho que eu me perdi hein, deixa eu ver, nossa mano, só falta ser a corrida um pouco troll né Aí é muita sacanagem, mas beleza, já peguei outro checkpoint aqui E galera, vamos ver se tem uma mega rampa Nossa malandrão, o checkpoint está ali em cima, vai Lipão, vai meu filho Nossa malandro, opa, 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 pega o checkpoint Caraca, não fudeu já Putz mano, vou restaurar aqui que é mais prático Eu pensei que ia ser uma mega rampa muito super, hiper, mega foda Mas não galera, é uma rampa né, eu acho que não é mega não É uma rampinha do Takalepau Takalepau agora nessa rampinha, Lipão, vai meu filho, vai meu filho, vai, 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 vai Nossa velho Opa, nossa, na verdade é mega rampa sim velho Olha só essa rampinha louca Caraca, Lipão, vai Lipão, vai Lipão, vai Lipão, vai Lipão Pó, que pariu mano, pega o checkpoint Aí sim Quando o Carapau pega qualquer coisa mano Faz o impossível ficar possível E caímos ali certo, pensei que ia ser só aquela rampinha Simples ali, aquela rampinha normal Mas não galera, a gente pega o primeiro checkpoint Depois a gente já está de cara numa mega rampa Aí sim malandrão, vai ser só aqui no deserto E modo fantasma predominando né galera Foi recomendado o modo GTA Só que eu acho que não ia combinar não velho Ainda mais com 16 pessoas Quando eu vejo que é 16 pessoas que vão participar velho Eu pego e não coloco o velho modo GTA Aí vou lá, apelo pro modo fantasma Porque é melhor né mano, a gente consegue fazer a corrida bem certinha Vamos lá, agora a gente vai ter que voltar Nossa ó, esses checkpoints aqui estão bem trolls Vamos lá então Lipão agora pra segunda voltinha Tacalepau aqui meu filho pra conseguir passar Tá ligado que tem que ter aquela forcinha na mandioca predominando Vamos lá então pra mega rampa do Tacalepau mano Opa, opa, cadê? É beleza, tem que pegar o checkpoint ali Eu gosto muito mesmo quando a galera aí manda umas corridas É que a gangue do Lipão mesmo faz velho Eu curto muito mesmo aí as corridas com os instintos Nossa velho, ó Ó o xingado de capoeirista malandro Beleza, agora eu vou ter que pegar uma velocidade aqui top Pra eu conseguir passar Vamos lá, não sei se eu vou conseguir pegar mais a Lipão Confia Ah, filha da mãe Esse entorno é foda por causa disso mano Esse entorno é muito rebaixado Muito também não, mas é um pouquinho Aí você, quando tem essas rampinhas normais assim A gente provavelmente bate velho Mas agora vai Vai meu filho Vai, beleza mano Tava, tava confiante já Beleza, vamos restaurar aqui então galerinha E vamos aqui Tacalepau né meu filho Igual o nosso brother falou pra gente né E o Lipão não se deu bem nessa corrida não velho Tô em décimo aqui porque no começo Eu me fodi malandrão, me fodi Mas eu vou repetir essa corrida mano, tô nem aí Eu vou repetir ela E vou mostrar pra vocês quem que manda mano Porque assim galera Toda hora eu tô mandando Quer dizer, tô recebendo convites pra jogar essa corrida Que é a primeira vez que eu tô jogando ela Mas toda hora eu tô recebendo convites Então acho que a galera já tá pró velho A galera já tá ligada como que funciona essa corrida Então fica mais fácil né galera Mas vamos lá então pra nossa Porrepeteco já já Pra ver se a gente se dá melhor Vai Lipão Tô lá flutuando ali de chegada Olha a linha de chegada lá no finalzão Vai Lipão, vai Lipão Vou fazer um drift aqui ó Aqui ó, um cavalinho de pau Lipão Ah malandrão Ainda cheguei em oitavo galera Ah tá mais ou menos né Pra 16 pessoas participando aí na mega rampa do Tacalepau nesse zentorninho velho meu filho Vamos lá então galera O pessoal pegou aqui o zentorno em peso mesmo Deixa eu ver, é o zentorno e o ader aqui predominando E vamos lá então galera Eu vou convidar aí as mesmas pessoas que participaram Novamente pra fazer a mega rampa Fica ligado então galera Já vai deixando aquele joinha maroto Aquele joinha muito foda Que o Lipão fica super hiper mega feliz E vamos nessa Olha só galera Eu já peguei meu entity amarelão Pintei meu entity de amarelo velho Mas achei que ficou mais ou menos na horinha até né galera Combinou ali com o preto e tal As cores secundárias né Ficou bem da horinha E vamos lá mano O pessoal fala que o entity é o melhor veículo pra fazer rampas né E isso eu concordo velho Tipo não o melhor mas é um dos melhores né Porque não é só ele Tem outros veículos Mas eu curto bastante Mano agora o Lipão tem que ganhar malandro O ano já se viu né galera Os instigantes fazem uma corrida aqui pro Lipão E ainda a gente não ganha mano Assim não tem condições malandrão Devia ter cortado o caminho ali Mas beleza olha só mano ó Beleza pegou outro checkpoint E agora o Lipão tá calepando essa rampinha aqui ó mano ó Tô em segundão Entitzinho não me... Aí beleza Me decepciona entitzinho E nossa malandro eu vou cair na rampinha certo Ah mano tava muito bom pra ser verdade Já pensou eu consegui cair bem certo na rampa galera Assim de segundeira sabe Aí é muita sorte mesmo mano Vai lá meu filho Agora você tem que conseguir Lipão Tem que conseguir porque tá ligado Que o cara tem que ser pró né mano ó Vou até afastar um pouco a minha câmera E fazer um front Mandar um salve pro João PX... É... XP1 Alguma coisa assim XP1 E vamos lá malandro Mano olha só mano Agora eu não sou acostumado a jogar com essa câmera aqui galera Confesso pra vocês Mas vamos jogar pra ver como que é mano A câmera um pouco mais de longe tá ligado ó Já pensou no GTA pra nova geração Tiver a câmera de dentro do veículo mano Putz Aí o Lipão vai ficar muito louco velho Eu curto muito jogar com a câmera da Assim da frente tá ligado mano A câmera mesmo do Dentro do veículo velho Igual simulador mano A gente vai bater umas rachas aí com a gangue do Lipão Que vai ser bonitão de ver malandro Beleza já fiz aqui Vamos pra segunda volta mano Agora se eu não ganhar mano né Eu me aposento Mas pelo menos eu tenho que chegar no pódio mano Chegando no pódio tá ligado Que dá pelo menos pro cara tentar ser pró né Você chega no pódio e você fala Ah pelo menos eu fui mais ou menos Aqui galera a gente já pode ir aqui ó A gente já corta caminho Já pegamos esse checkpoint aqui ó É uma sugestão Ele podia ter colocado uns containers É ali quando a gente tem que voltar Aí sinaliza que a gente tem que tá voltando E fica Nossa velho Eu não acredito mano ó Bugou mesmo com o entity Não tem velho É essa rampa aqui que é lá da China Essa rampa do Paraguai aqui galera Que não funciona Beleza Agora eu vou restaurar aqui Porque não peguei de prima né O cara pegou e me colocou uma rampinha do Paraguai Malandro Uma rampinha falsificada Belezinha Belezura Belezura Agora o Lipão Pega só esse checkpoint aqui Enxando Belezinhas E antes eu acho que a gente fez em 4 minutos A corrida A gente terminou a corrida toda né Em 4 minutos Vamos ver se o Lipão consegue terminar aqui Em 3 minutos e meio Vamos lá galera 3 minutos e meio O Michael já terminou Vamos lá Em 5 já tá bom velho Já é metade do que antes né Em 5 já tá ótimo Lembrando né Que eu só jogo Minha segunda vez que eu tô jogando E a galera provavelmente Já jogou muitas vezes Essa corrida Porque todo dia Eu recebo convite pra jogar Essa corridinha insona Nossa mano Só fazer essa curvinha O Lipão já passou pra terceira posição Vai malandro Vai malandro Tan 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 Olha aquele cavalinho de pau Insano aqui ó 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 Ah malandrão Quando o cara é pró Não tem malandrão Pode todo mundo na linha de chegada Poder ir a galera ali Na linha de chegada Terminei Eu acho que essa volta Essa corrida aqui Eu repeteco em 3 minutos e meio Será que foi? Deixa eu ver Olha só galera 3 minutos e 20 Ainda acertei o tempo né E bom galera E quem participou da mega rampa Do tacalepal Foi o Michael O Matt Bernardo O Vinicius O Metobalo O Henrique Exampo diverte como Eduardo O João O Maka Aqui do sexy O João Vitor O Billy Junior E quem assistiu foi o Anark Killer E o Vic Magavilhão Bom galera Então isso daí Se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele joinha galera Tá vendo aquele polegarzinho pra cima? É só você clicar ali Que o Lipão vai ficar super Hyper mega power feliz Beleza? E lembrando também Se você fez uma corrida bem top Quer que o Lipão jogue? É só me mandar aí nos comentários Que se for maneiro Eu vou estar jogando Beleza galera? Então isso daí Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui!